A exposição Memórias dos Meus Cem Anos é uma série de trabalhos do artista Júlio Villani. Ele é radicado em Paris desde a década de 80. A gênese desse trabalho surgiu quando ele estava garimpando os mercados de pulgas, os grandes bazares com objetos antigos. E a partir dessa pesquisa dele, ele começou a colecionar essas fotografias. Ele disse para a gente que é como se fosse a relação dele com a família, só que é uma família francesa, que essas fotografias são de origem francesa. Então, é um vínculo que ele criou. E para se tornar mais natural, ele via que essas fotografias, a maioria delas não eram tão naturais. Como hoje em dia a gente tira foto, como a fotografia é uma coisa tão banal e comum, a gente consegue captar mais a naturalidade das pessoas. E essas fotos, como é de um período mais antigo, começo do final do século XIX, começo do século XX, ele percebia que a foto era um grande acontecimento e acabava gerando um pouco de constrangimento das pessoas fotografadas. Então, a partir de então, ele passa a interferir nessas fotografias. De que forma? Através da colagem. Só que a colagem, ele preferiu escolher a colagem através da tinta a óleo. Então, com campos de cores e interferências com formas geométricas, com a cor marcando presença no trabalho, ele interfere e cria o seu próprio universo em cima dessas fotografias também. A gente pode dizer que começa esse trabalho anterior até mesmo à questão da fotografia. Nessas pesquisas dele, ele acabou encontrando alguns manuscritos bem antigos, com a caligrafia bem rebuscada. Então, ele achou interessante também interferir nesse texto com as figuras geométricas, criando campos visuais, interferindo com a cor também e as formas geométricas. Podemos dizer que essa exposição toda é uma série maior, né? Então, ela compreende esses porta-retratos maiores, que são talvez o fechamento dessa série. Aí tem os processos anteriores, que são as fotografias menores, os originais, gelatina de prata também, e os manuscritos antigos. Passando também por um período um pouco mais antecessor de toda essa fase, que são as formas geométricas sobre o papel mesmo, em branco, que a gente vê que essas formas acabam se repetindo também nas fotografias. Acho que todas as fotografias são fotos posadas aqui, né? Então, ele brinca um pouco disso. Ele cria brincadeiras com os rostos das pessoas, transforma elas em animais. Cria, de certa forma, um universo bem particular e, de certa forma, bastante divertido também. Normalmente, quando as exposições passam pela caixa cultural, elas fazem um circuito das próprias caixas culturais, né? Então, ela já passou pelo rio e, se eu não me engano, ela vai passar por Salvador agora também. Aqui na Galeria Vitrine da Caixa Cultural, é uma galeria que fica aberta de segunda a domingo. E, se o público quiser agendar uma visita, é só ligar para o telefone 3206-9892, que, de terça a domingo, a gente está atendendo o público para dar uma mediação, ter uma conversa mais específica sobre essa exposição. E o horário de funcionamento da galeria é de nove da manhã às nove da noite. Fica o convite para quem quiser conhecer um pouco desse artista, que é o Júlio Villani, que tem um trabalho bastante rico e interessante tanto para o público infantil quanto para o público de uma maneira geral.